Olá, está no ar o Sobre Nós. A internet nos trouxe inúmeros benefícios. Comunicação fácil, rápida e mais acesso à informação. Pelo celular ou computador, podemos fazer compras, transações financeiras, baixar músicas, vídeos e acessar as redes sociais. Todas essas possibilidades estão tão inseridas no nosso dia a dia que pouco questionamos quem está por trás dessa estrutura, o que fazem com nossos dados e com quais intenções. Não por acaso, a internet é a principal fonte de propagação de fake news, de discurso de ódio, de negacionismo climático, racismo e fundamentalismo religioso. Tudo isso está relacionado com o colonialismo digital. Tema do Sobre Nós desta semana. Para falar sobre o uso das tecnologias digitais, está aqui Walter Lippold, historiador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense. Ele também é pesquisador do colonialismo digital, história da tecnologia, cybercultura e hacktivismo. E também vamos conversar com Ariadne Machado Chioqueta, que é programadora, professora e criadora de um projeto de inclusão digital de crianças e adolescentes no bairro Restinga, em Porto Alegre. O Devin Tinga. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Mas antes de a gente começar a nossa conversa, vamos ver o que diz o filósofo e pesquisador da extrema-direita Renato Levin Borges, o Judis. Ele analisa como os conservadores norte-americanos usam as redes sociais para disseminar valores morais e comportamentais. Olha só. Uma das estratégias da extrema-direita atualmente nas redes sociais é fazer a batalha cultural numa expressão gramsciana ou como o ideólogo da extrema-direita Alain de Benoist vai chamar de metapolítica, que é uma adaptação do Gramsci, que é a partir de sinalizações, discursos e ideias não diretamente remetendo a teorias mais cruas da extrema-direita como o supremacismo branco, o neonazismo e o neofascismo e povoando o imaginário e os discursos. E uma das novas tendências que têm sido usadas e eles utilizam muito o TikTok, o Instagram e outras redes sociais para isso é a thread das thread wives, ou seja, as esposas tradicionais nos quais elas se mostram dentro de um mundo como se fossem os Estados Unidos dos anos 50, no qual elas mostram a posição da mulher, no papel gênero, a performance de uma mulher tradicional, que é uma construção, mas fazendo então essa coisa da mulher submissa, da mulher que vive em casa, que só serve ao marido, e isso está, obviamente, conectado à base de apoio atualmente da extrema-direita, consciente ou inconscientemente, que é os religiosos, que são os neopentecostais no Brasil e os cristãos protestantes nos Estados Unidos. Dentro desse horizonte, então, eles povoam com trends algumas ideias da extrema-direita, que é essencialmente masculinista. Aqui também um recorte de raça muito importante, porque são sempre mulheres brancas que remetem aos anos 50, onde as mulheres negras eram apenas empregadas nas casas, nesse imaginário muito idílico que a extrema-direita quer povoar nossas mentes. Gente, é bem preocupante isso, né? Além de pregar valores morais conservadoristas, essas trends já chegaram por aqui e também estão propagando, propagando o negacionismo climático. Depois de tudo o que aconteceu aqui no Estado, não tem mais como a gente pensar diferente sobre esse assunto. E o livro Colonialismo Digital, por uma crítica hacker-fanoniana, escrito por Walter, em parceria com o Davidson Faustino, fala sobre essa relação da tecnologia digital com a dominação política, econômica e social. Walter, eu gostaria que tu comentasse, né? Que tu complementasse essa fala do Judis e também explicando o que está por trás dessa estrutura, dessa mega estrutura digital e com qual intenção eles propagam essas ideias tão moralistas? Olá a todos e todas. O colonialismo digital é um fenômeno que abrange diversos elementos. Entre eles, a exploração de minérios, porque, como nós falamos no livro, não há software, não há programa de computador sem hardware, sem as peças. E as peças dos computadores são feitas por minérios, por matérias-primas que são exploradas no pior tipo de trabalho historicamente conhecido pelo ser humano, que é a exploração de trabalho infantil, exploração de trabalho análogo à escravidão, por exemplo, a mineração de ouro de modo ilegal em terras Yanomami, a mineração de columbita e tantalita nas minas do Congo, de lítio na Bolívia. Então, tem essa questão da exploração do trabalho. Também tem o domínio das infraestruturas, cabeamentos, data centers. Isso é uma parte do colonialismo digital. Uma outra parte é o colonialismo de dados, que nós chamamos de acumulação primitiva de dados. Ou seja, nós somos esfolados cotidianamente por aplicativos que nos dão uma série de questões ligadas a filtros faciais, questões ligadas a benesses, digamos, que aparentemente parecem muito boas, mas que por trás delas estão o quê? A captura de dados. Esses dados, que vão ser chamados de Big Data ou Big Data, eles vão ter um modelo de negócios que é o que está por trás das Big Techs, as grandes empresas do Vale do Silício, as corporações do Vale do Silício. Nós chamamos de GAFAN, Google, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft, entre outras, a Meta também. Então, o que acontece? Há um modelo de negócios de captura de dados, esses dados são capturados, feirindo a soberania digital nacional, porque é uma terra sem lei, o Ciberespaço. E esses dados, eles servem a um modelo de negócios, Clarissa, que é o seguinte, entrega segmentada de anúncios. Então, nós pagamos para a Meta, para entregar anúncios para certo segmento de psicoperfis, e nossos dados são capturados para esse modelo de negócios. Então, nós precisamos urgentemente de uma regulamentação, porque é uma terra sem lei, é uma espécie de serra pelada, onde a gente está sendo esfolado cotidianamente, as crianças, a infância, nossa subjetividade, nossa sociabilidade. E isso simplesmente é financiado por essas Big Techs, que ganham muito dinheiro com isso. Por exemplo, golpes, pirâmides de Pix, desinformação, a Meta lucra muito com esse tipo de anúncio segmentado. E a questão moral, onde é que entra? Entra mais no aspecto político, né, Walter? Entra no aspecto político, entra no aspecto moral, mas o que falta em geral é essa visão das pessoas de que uma rede social não é uma rede social, é uma rede proprietária que privatiza a sociabilidade. Então, essa é a grande questão. Esses aplicativos de filtro facial, aplicativos, inclusive, que capturam biodados, por exemplo, aplicativos de ciclo menstrual, gratuitos. Gratuitos não, por quê? Porque você insere dados, biodados, metadados ali. E o que acontece é isso, é uma captura de dados, e os dados são valiosos hoje. E nós simplesmente, nosso país, nossa soberania digital é ferida cotidianamente exatamente por quê? Porque as Big Techs, elas não têm nenhum escrúpulo. Sim. Elas são vistas como empresas benevolentes, mas, na verdade, são empresas imperialistas ligadas ao complexo industrial militar estadunidense. Nossa, é uma mega estrutura, e esses aplicativos fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia, como se fosse um serviço. É claro que é um mundo extremamente complicado, por quê? Porque nós vemos só a tela, a linda tela, as crianças veem aquela tela do celular, do smartphone, mas, no entanto, o que está por trás da tela, o hardware, os softwares, os algoritmos, as IAs que estão tão em voga agora, nós pouco entendemos. Sim, vamos falar mais sobre IAs, sim. Ariadne, você tem um projeto muito interessante na Restinga, que é o Devi Intinga. Eu gostaria que você começasse explicando como é que surgiu esse projeto, quem está envolvido, e como é que você conheceu o trabalho do Walter, se tem uma parceria aí, através da pesquisa dele com o teu projeto. Tá bom. Primeiro, queria agradecer por estar aqui. O que tem de parceria, na verdade, foi o conhecimento adquirido no livro. O Colonialismo Digital foi um livro muito importante, que eu já tinha a ideia, eu e o meu parceiro, que também é professor, de fazer as aulas para as crianças, mas muito num sentido de empoderamento do aluno por ser da Restinga, porque eu sou natural da Restinga. Então, mostrar que é possível, sinto, não cair em subemprego, digamos. Então, quando eu li o Colonialismo Digital, veio toda essa questão tão importante de desmistificação da tecnologia, mas também nessa pegada de quais são os seus direitos e deveres, como se proteger na questão do cyberactivismo, de que forma eles, como programadores ou outras áreas que os alunos quiserem se dedicar, eles podem ter esse olhar não vendido para o sistema, digamos. Então, a gente costuma ensinar muito para eles todas as áreas que a gente passa, porque a gente faz uma desmistificação de cada área, do design, de UX, de programação, de hardware. E a gente traz sempre, na parte de hardware, a gente trouxe a questão lá do Congo, das peças aqui no Brasil, que antigamente a gente tinha os computadores positivos, que eram brasileiros, e agora foi tomado e a gente só tem as placas de outros países, que são esses países que estão sofrendo com a colonização. O Brasil também é explorado. E a tecnologia em si não é nós que estamos produzindo. Então, a gente tenta trazer para eles que é esse olhar que tem que ter, sabe? Esse empoderamento de construção, de criação de possibilidades. Certo. E quantas vezes por semana é realizada essa aula? Quem são esses jovens? Eles trabalham com o turno inverso da escola? Isso é muito legal, assim, que é o turno inverso. Então, já pega essa questão de eles terem uma atividade pós-escola. Fica no ACM Vila Restinga, que fica na quinta unidade, na Restinga. São alunos de 11 a 16 anos. Ah, que legal. E, Walter, você também é professor. Fala um pouco dessa parceria. Como é que você está conseguindo a aplicabilidade do teu livro com esses jovens? Eu sou professor há 23 anos. Então, inclusive, fiquei 10 anos na Restinga. Trabalhei na Escola Dolores Pasqualini. E lá nós já desenvolvíamos um laboratório de informática para o mundo do trabalho, para alunos e alunas de EJA, Educação de Jovens e Adultos. E eu tive o prazer de ensinar alunos idosos que não sabiam nem colocar a mão no mouse. Então, foi um letramento digital crítico, mas também voltado para o mundo do trabalho. E, quando eu conheci o trabalho Devitinga, eu e o Davidson já trouxemos para nós o que é aquela esperança que a gente traz também no livro, dos clubes hackers, do que nós chamamos de laboratórios de periferia, Perilabs. O que é isso? Nós somos fanonianos, ou seja, nós seguimos o pensamento de um pensador chamado Fanon. Franz Fanon, entre outras questões, ele criticou o colonialismo, ele criticou a questão do racismo, mas ele também trouxe um elemento da descolonização da tecnologia, que é a nossa esperança. Nós não somos tecnofóbicos no sentido de jogar a tecnologia fora. Não. A tecnologia pertence ao ser humano. O problema é que ela é mediada pelo capital. Hoje, os algoritmos são racistas, são machistas, incorporam essas questões, esses vieses, ideologias. E aí, o que nós apostamos? Na descolonização da tecnologia. E os clubes hackers, o Match Hackers, no IAPI, lá em Salvador, o Raul Hacker Club, Calango Hacker Club, entre outros, são exemplos para nós de espaços de descolonização da tecnologia, populares. Porque não basta uma soberania digital, como nós defendemos, tem que ser uma soberania digital popular. Por quê? Para que o povo brasileiro se aproprie da tecnologia, relabore e descolonize a tecnologia. E o DevTinga é um espaço de descolonização da tecnologia. Por isso que eu achei o trabalho incrível, inclusive quero cada vez mais estar conectado com eles. Também por quê? Porque eu sou professor e fui professor na Restinga há muito tempo. Então, nós apostamos nesse letramento crítico digital. Sim, para além dos equipamentos, mas também um pensamento crítico, um conteúdo digital que chega nessas pessoas. Exatamente. E principalmente com a juventude, que é uma juventude que está aí nesses chans, são esses espaços de disseminação, de crimes de ódio, de ideologias de ódio. Os pais muitas vezes não têm controle do que os filhos estão, onde estão navegando na internet. Cada vez mais algoritmos trazendo conteúdos masculinistas, redpill para os meninos, por exemplo. Então, nós nos preocupamos com a juventude, com a infância, que cada vez mais é podada nas suas possibilidades de criatividade, de brincar. Há uma morte do brincar, por exemplo. Hoje, quer dizer, cada vez mais as crianças estão nas telas. Então, como mediar isso com o letramento crítico para um consumo crítico das informações? Certo. Principalmente numa era da desinformação. Na volta do intervalo, a gente continua mais a falar sobre essa parceria e também sobre alguns pontos que você já apontou aqui essa questão do racismo digital, da questão do machismo e outros ismos que estão por aí, o negacionismo climático, porque a gente não tem como não falar isso, né? Considerando a situação que nós estamos vivendo aqui no Rio Grande do Sul e no país todo. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Seguimos o nosso bate-papo sobre colonialismo digital com Walter Lippold e Ariadne Schiochetta. E como eu havia falado no início, aqui está o livro do Walter feito em parceria com o Davidson Faustino. E eu volto a conversar com o Walter. A gente tinha falado no início sobre o discurso de ódio, né? Especificamente sobre pessoas negras, né? Que tem sido muito forte. E o chamado racismo algorítmico. Isso também faz parte dessa estratégia de dominação do colonialismo digital. Fala um pouco mais sobre isso, porque racismo é um assunto que não é novidade aqui no Brasil. Mas quando ele entra dessa forma nos meios digitais, eu acho que a coisa fica ainda mais perigosa, né? O Fanon, esse pensador na qual nós estudamos há muito tempo, eu e o Davidson, ele traz uma coisa muito importante. Ele diz que capitalismo, colonialismo e racismo são indissociáveis. E ele tem um texto chamado Racismo e Cultura, onde ele diz que não importa o desenvolvimento tecnológico, ele não suprime, ele não acaba com o racismo. Na verdade, ele torna o racismo mais sofisticado. E é o que acontece hoje. Nós nos baseamos no trabalho de um grande pensador brasileiro chamado Tarcísio Silva, na qual estuda ele, entre outros pensadores e pensadoras, o racismo algorítmico. E no livro nós trazemos esse fenômeno da racialização codificada, ou racialização digital. O que acontece? Os algoritmos, as IAs, os motores de busca, eles estão enviesados com racismo, com machismo, com homofobia. É muito simples. Basta você ir num motor de busca como o Google e colocar homem negro e homem branco. Mulher negra, mulher branca. E você vai ver os resultados. África e Europa. Por quê? Porque o racismo, ele acaba sendo reproduzido nesses programas, nesses algoritmos, também porque o branco é colocado como o universal. Na verdade, é um falso universal. A face branca, o semblante branco aí, existe uma série de questões muito complicadas e extremamente violentas, que é, por exemplo, o encarceramento em massa da juventude negra, através do reconhecimento facial por IA. Quer dizer, o mesmo programa que muitas vezes não reconhece o braço, a pele negra, para abrir uma torneira num banheiro de um shopping, e o branco vai lá e passa o braço e abre a torneira, a água, é o programa que Diak reconhece como o rosto do crime. Parece aquele Lombroso, César e Lombroso, aquela coisa de racismo científico, mas em plena época do século XXI, em plena cibercultura, em plena época das IAs, cada vez mais o racismo se fortalece através desse fenômeno de racialização codificada. Mas é sempre bom lembrar que esses algoritmos, todas essas informações que a gente obtém através do Google ou qualquer outro buscador, é feito por pessoas, por humanos. E aí a gente vem da questão da falta de diversidade nessas grandes corporações que trabalham com tecnologia. Não sei se você concorda. Exatamente, porque grande parte são brancos, brancos do Norte Global, do Vale do Silício, e há também uma espécie de fardo do nerd branco, vamos chamar assim. Quem falou isso primeiro foi o Julian Assange. Lá no século XIX, tinha um poema e uma ideologia, na verdade, de colonialismo benéfico. Eles chamavam de fardo do homem branco, quer dizer o que? Era uma missão civilizadora que a Europa fazia na África, por exemplo. É uma ideologia muito forte daquela época. Essa ideologia foi reabilitada hoje sobre o nome de fardo do nerd branco. O que é? É o Elon Musk, sua bondade, pretensa bondade, quer dizer que vai ajudar a conectar a Amazônia. Quando a gente vê o Starlink que está sendo usado pelo garimpo ilegal, está sendo usado para mostrar tortura ao vivo, para os jaguns, fazendo tortura para o patrão lá que pediu a tortura de certo trabalhador. Então, o Starlink é usado para esse tipo de coisa. Ou o Zuckerberg dizendo que vai ligar e conectar a África com seus balões, quando, na verdade, está capturando dados também. Então, há esse fenômeno também racista, imperialista, do fardo do nerd branco, que tem tudo a ver com o Vale do Silício. Quer dizer, é uma ideologia californiana, como falou um pensador, dois pensadores, Barbrook e Cameron, chamaram isso de ideologia californiana, lá do Vale do Silício. Ela mescla o quê? Ultraliberalismo, tecnossolucionismo, ou seja, a tecnologia vai solucionar todos os problemas automaticamente, e uma pitadinha de tendências antiautoritárias lá de São Francisco da Califórnia. Essa ideologia californiana, então, ela tem esse mito do empreendedorismo, que, na verdade, esconde a precarização. Porque essas empresas big techs, Clarissa e todos que estão nos vendo aqui, elas têm cada vez mais precarizado o trabalho. O trabalho importantíssimo de discernir, por exemplo, conteúdo violento, golpes, desinformação, é feito por trabalhadores precarizados do Quênia, do Brasil, através de terceirizadas, como a empresa Sama, lá de São Francisco. E eles pagam dois dólares por hora para a pessoa ficar vendo conteúdo violento, conteúdo de desinformação. Esses trabalhadores são submetidos a terríveis jornadas de trabalho que causam danos psicológicos. Isso tudo teria que ser esse extremamente fundamental e cuidadoso trabalho de discernir o que pode e o que não pode ir para um motor de busca ou para algo do gênero e é precarizado. Então, empreendedorismo esconde precarização e tem tudo a ver com essa ideologia. Sim, e aqui no Brasil se tem muito esse discurso do empreendedorismo, né? A pessoa tem uma loja de capa de celular e com todo respeito a quem trabalha com esse mercado e já se acha um grande empresário de luxo e já começa a ter um discurso neoliberal com relação às relações de trabalho. É a uberização, a plataformização do trabalho que esconde essa precarização. Hoje, todos nós somos CEOs de alguma coisa. De alguma coisa, às vezes, de nada. Sim, é um discurso todo ligado à precarização do trabalho. Exato. Ariadne, como é que é tratado com os jovens, né? Porque eu acho que além de eles saírem de lá com uma profissão, que é a programação, talvez nem todos sigam com essa carreira. Assim como a gente fala da inclusão através do esporte, que talvez nem todos sejam atletas de sucesso, talvez nem todos no futuro sejam programadores. Mas a questão social, como é que é abordada? Principalmente na comunidade da Restinga, que é uma comunidade muito forte socialmente, que tem uma população também negra muito aguerrida. Sim, importante. Nós explicamos os cuidados que eles precisam ter na internet, como por exemplo essa questão de dar os dados, explicando que os dados hoje em dia são tipo o ouro, né? Os dados. Com relação às questões que o Walter acabou de falar, essa questão da precarização do trabalho, do racismo algorítmico, como é que isso é tratado com os teus alunos na Restinga, que é uma comunidade onde a população em grande parte é negra e que tem essa luta já desde a sua constituição? Sim. Acho que é importante falar também do Museu Comunitário que está sendo feito na Restinga e a gente traz bastante essa questão do Museu Comunitário do advento das lutas anteriores, da parte inclusive negra da Restinga e a gente está tentando envolver eles num trabalho de projeto final onde eles possam trazer essas memórias da Restinga e essa valorização das lutas. Por outro lado, existe também uma questão de educação tecnológica, por exemplo, teve uma aula que a gente fez eles fazerem imagens de ar e depois a gente trouxe para eles o que vocês viram aí, né? E aí alguns já falaram olha, só tem branco, só tem padrão. Então, a gente trouxe esse debate sobre o que é o bonito, o que é feio, o que é o padrão. Então, tem essa parte também para a juventude que a gente acha bem importante para não sair dando dados por aí. A gente também falou sobre a rolagem infinita, por exemplo, esses comportamentos que viciam, que aí quando vê tu passou o dia inteiro ali. Então, a gente vê que a juventude ela é uma vítima da tecnologia hoje em dia, as crianças também. Então, a gente quer que eles saiam com essa consciência, independente de eles quererem ou não entrar para alguma profissão da tecnologia que a gente está apresentando para eles, mas que eles tenham essa consciência desse local onde eles podem se proteger de ser uma vítima da tecnologia e se tudo é certo e eu espero que sim que sejam atuantes de tecnologias que corroborem para se protegerem para a gente parar de passar. Tanto por isso eu acho difícil mas tem que acreditar. Ariadne, quantas vezes por semana as aulas são realizadas e quantos jovens fazem parte desse projeto? Tá bom. Uma vez por semana é um projeto piloto que a gente quer aprimorar. Até estava falando com o professor Walter Lippert de agora sobre a possibilidade de fazer uma aula aberta na rua porque muitas pessoas querem saber o que a gente fala o que a gente ensina o que a gente pratica então... Talvez até aumentar a faixa etária que tal. Também, até por essa questão dos idosos vem muito através até nós também esse interesse dessa desmistificação não só para os jovens mas muitas ideias assim então muita vontade de fazer essa aula aberta e continuar essas aulas após a finalização dessa turma que mais ou menos daqui a um mês finaliza um curso de três meses. É três meses o período das aulas? Sim. Ah, que interessante. Walter, eu queria conversar um pouquinho com você sobre essa questão do negacionismo climático que agora é um assunto que depois de tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul já é um assunto que já vem sendo falado há muito tempo pelos cientistas. Como é que se dá essa relação do negacionismo climático por meio do conteúdo digital e sobretudo com o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul que também teve muita fake news podemos incluir fake news também no meio dessa questão do colonialismo digital? Sim, as fake news a desinformação em geral é um elemento ligado ao fenômeno do colonialismo digital porque as big techs lucram muito com isso. Há inúmeras denúncias inclusive o lobby das big techs dessas corporações de Vale do Silício Meta Google Alphabet etc. É muito poderoso esse lobby inclusive no Congresso porque eles barraram praticamente e têm tentado travar os projetos de lei por exemplo 2630 que foi chamado projeto de lei das fake news para a regulamentação dessas big techs porque há muito dinheiro envolvido quando você tem dinheiro por exemplo você pode colocar ali milhões de reais por dia num anúncio então há um poder do capital há um poder do dinheiro essas big techs acabam lucrando com isso agora há pouco pesquisadores foram inclusive assediados pelas big techs pela meta porque tinham demonstrado que existiam milhares de anúncios com fake news sobre a questão climática no Grão do Sul e foram denunciados foi provado isso e agora há esse lobby todo com advogados ameaçando pesquisadores ameaçando a academia brasileira ameaçando a universidade brasileira que tem uma excelência de pesquisa quanto a questão da desinformação mas há o poder das big techs e há um lobby no Congresso há uma bancada das big techs então interessa a certos grupos políticos de extrema direita interessa porque para eles liberdade de expressão é mentir descaradamente é uma indústria da fake news na verdade não é só uma questão moral que é certo que é errado existem fazendas de cliques que são fazendas de celulares para seguidores falsos curtidas disparos os robôs existe toda uma indústria eu mesmo já trabalhei como click worker para poder escrever inclusive a parte do livro sobre isso que é um click worker é um trabalhador do click é um trabalhador um infoproletário é um trabalhador totalmente precarizado eu cheguei a trabalhar para 14 empresas por dia eu nem lembrava para que empresa tinha trabalhado de manhã para entender mais eu gosto de entender por dentro para depois escrever sobre e aí o que aconteceu eu vi como é que funcionavam as fazendas de click é um negócio onde você paga para ter curtidas você paga para ter seguidores e a extrema direita através do método Steve Bannon que foi o cara que criou isso na campanha Trump depois passou para o Orban para o Bolsonaro e etc então a extrema direita já está muito bem munida muito bem munida inclusive com canais de desinformação que é o canal que tem mais seguidores do Brasil mais que a Folha de São Paulo e o Estadão que é o Brasil Paralelo nossa Walter é tanto assunto é tanto assunto é que o programa é tão curtindo me dá um dó no coração quando a gente começa a chegar no clímax da conversa que fica muito interessante o programa chegando ao fim mas você vai ser convidado de novo aqui e você também vem novamente aqui quem sabe trazer os alunos também para mostrar um pouco mais desse projeto eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui no Sobre Nós eu acho que essa conversa aqui serve muito mais para um alerta para que as redes sociais para que todo esse conteúdo digital que chega tão facilmente para a gente seja analisado de uma maneira mais crítica mais atenta e menos robótica ou emotiva e a gente está terminando sobre nós o assunto foi muito bom nós voltamos na próxima semana eu aguardo você porque afinal tudo é sobre nós e aí Legenda Adriana Zanotto